Qual a importância dessa maternidade aqui para o povo jaboatonense? Hoje é um dia histórico aqui em Jaboatão, estamos entregando através do nosso prefeito Anderson Ferreira essa maternidade que é um sonho todo jaboatonense. Então hoje é dia de festa, parabéns Anderson Ferreira, parabéns toda a prefeitura, toda a equipe, secretaria que tem trabalhado incansavelmente para o Jaboatão. E nós temos um resultado, é orla, é paternidade, é parque, é estrada, é pavimentação e o Jaboatão diferente é Anderson Ferreira 22. Simbora Pernambuco! Vamos aqui, TV Gabiru está aqui mostrando, hein?